É, o assunto do programinha de hoje é a editora Salvat. Recentemente eles divulgaram uma lista dos próximos lançamentos, então ela deve ser comentada aqui nesse programinha. São 5 encadernados ao todo e é uma lista muito boa, diga-se de passagem. Primeiro encadernado, Homem-Aranha Azul. Uma HQ clássica do amigão da vizinhança. Se vocês forem pesquisar no site IGN, as 25 melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, o Homem-Aranha Azul vai estar em segundo lugar. Só pra vocês terem uma ideia do quanto essa história é legal. Tá, mas não cria muita expectativa aqui, isso nunca é bom. Galera, essa história é um grande flashback do Peter Parker. Ele vai relembrar junto com o leitor os tempos onde ele namorava a Gwen Stacy. É uma história extremamente nostálgica e emocionante. É lindo, é lindo. É aquela HQ que quando tu chega no final, escorre testosterona pelos teus olhos, sabe? Sem contar que ela recria vários momentos icônicos da história do Homem-Aranha. Enfim, tem ação, tem emoção, tem vários vilões ao mesmo tempo. Vale a pena ler isso aqui. É com certeza um dos lançamentos mais aguardados da Salvat. Seguimos para Vingadores Eternamente, parte 2. Tá, HQ clássica dos Vingadores, né? Se tu pesquisar uma lista das 10 melhores histórias da equipe, provavelmente Vingadores Eternamente vai estar nela. Eu tenho três palavras pra definir essa história. Primeiro Kurt Busiek e depois cronologia. Mais uma vez, o premiado escritor de Marvels mostra o quanto ele entende de universo Marvel. Sério, esse homem, cara, é uma enciclopédia. Então, além da história ser uma grande homenagem à Marvel, né? Uma homenagem do Kurt Busiek, ela é um passeio por vários momentos icônicos da editora. Na trama, 7 Vingadores são tirados das suas linhas temporais para proteger a vida de Rick Jones, que é um personagem que já foi chave em vários momentos do universo Marvel. O caso é que o vilão Immortals tá tentando matar ele por conta de uma habilidade que ele adquiriu no final da Guerra Criss-Crew, que se chama Força do Destino. Galera, assim, apesar da HQ ter uma grande carga cronológica e ser escrita por um leitor mais antigo de quadrinhos, eu acho que vale a leitura, assim, mesmo que tu não leia quadrinhos há anos e não sejam uma enciclopédia do universo Marvel, tu vai acabar conhecendo muita coisa. E o Kurt Busiek, ele não te deixa perdido. O tempo todo no roteiro, ele vai retomando os eventos pra tu procurar entender, sabe? Enfim, lê isso aqui que vai aumentar o teu conhecimento sobre os nossos queridos personagens. Terceiro encadernado, Novos X-Men Imperial. Essa é uma sequência direta de Novos X-Men e de Extinção. No caso, ela fecha o primeiro arco do Grant Morrison pelos X-Men. Bom, eu tô cansado de falar aqui no canal, mas essa é uma fase muito boa. Eu gosto demais dela e acho que vale a pena você ler. Primeiro que ela é escrita pelo Morrison, que é um escritor que, embora às vezes ele escreva coisas, assim, incompreensíveis pra um ser humano normal, ele já acertou muito. Por exemplo, com, sei lá, com o Homem Animal. E nos X-Men eu acho que não deram muita liberdade pra ele pirar demais, sabe? Acho que o tempo todo o editor tava em cima dele, dizendo, não, não, cara, para de viajar e escreve uma coisa entendível. Sem contar que é um excelente ponto de partida se tu nunca leu X-Men na tua vida. Ah, galera, eu não tô com a minha edição de Imperial na mão, porque ela tá perdida dentro de alguma caixa em cima do meu roupeiro. Então vai dar um trabalho impossível pra achar. É melhor deixar a imagenzinha aqui do lado. Ah, detalhe importante, tá? Essa edição da Salvati, ela vai ficar um pouco incompleta. Porque eles não vão publicar o anual dos X-Men, que é onde é apresentado o Shorn. Que mais pra frente vai ser um personagem muito importante. De uma forma muito ruim, mas ele vai ser muito importante. Então se tiver a oportunidade de achar as edições da Panini, de Imperial e Novos X-Men, eu prefiro ficar com a edição da Panini, sabe? Seguimos para Wolverine Origem. Publicada em 2001, essa minissérie, ela é um ato de ousadia da Marvel. Depois de 25 anos da criação do Wolverine, eles resolveram contar o passado do personagem. Quando essa HQ saiu assim, ela foi um sucesso absurdo de vendas. Só que ela acabou dividindo os fãs, sabe? Os fãs do Wolverine se dividiram. Alguns achavam que a grande graça, o charme do Wolverine, era o fato dele ter um passado misterioso. Então não era legal da Marvel revelar esse passado, sabe? Eu particularmente gosto dessa HQ. Sem contar que eu acho que se tu não gostar dela, tu pode ignorar. Considera que é um implante de memória. Sei lá. Mas o que é inegável é que é uma história bem escrita, sabe? Ela não te trata como idiota, não tem tudo explicadinho o tempo todo. Ela tem pequenas nuances, coisas que tu tem que interpretar, sabe? Não te joga nada na cara. Inclusive, se tu já leu Wolverine Origem, por favor, não deixa de comentar aí pra eu não me sentir sozinho. E pra finalizar o vídeo, Quarteto Fantástico Ações Autoritárias. Galera, esse seria o equivalente ao terceiro encadernado da fase do Mark Waid pelo Quarteto Fantástico. Uma das fases mais clássicas e mais aclamadas da equipe. Ela começa aqui no Imaginaltas, que saiu recentemente pela Panini. E continua no Inconcebível, que saiu pela Salvati. Sinceramente, o Imaginaltas, eu não gostei muito. Sabe aquela trama que não te empolga em nenhum momento? Pelo menos pra mim, não me chamou atenção. E eu acho que ele até é dispensável, sabe? Ele não vai interferir pro que vem depois. Mas, meus amigos, o Inconcebível é... Cara, é excelente. Tu tem que ler isso aqui. É o Mark Waid arrebentando. Eu li numa manhã e não conseguia parar de virar as páginas, cara. É muito legal a história. O Age, ele consegue levar os personagens, assim, aos seus limites. Então, eu tomo com uma boa expectativa pra ler o Ações Autoritárias. Sem contar que ele é uma continuação do Inconcebível, sabe? Tu não consegue... Esse encadernado, a trama dele não se fecha só aqui. Tu precisa da continuação. E eu também li algumas resenhas que dizem que o Quarteto Fantástico vai encontrar alguém muito especial nesse próximo terceiro encadernado. Bom, galera, era isso. Tá, termina mais um videozinho sobre a coleção da Salvate. Eu vou deixar aqui o link pros últimos programinhas do canal. Primeiro, as minhas expectativas para o filme do Quarteto Fantástico. Depois, um videozinho sobre Homem-Aranha Azul e Liga da Justiça, Torre de Babel. E pra finalizar, um videozinho sobre Homem de Ferro, Os 5 Pesadelos, Justiceiro e Eu Matei o Libório. E tu aí, cara, tu já leu alguns desses encadernados que foram anunciados. Qual tu tá esperando com mais ansiosidade? Não deixe de comentar, hein, cara. Senão eu me sinto sozinho e entro em depressão. Era isso. Tchau.